Então gente, vamos começar mais um vlog no canal É riso, meu bebê Aí ninguém presta atenção de mamãe, fez assim É, eu roubo o cheiro, né? Pobo mostrou Pobo mostrou, perdeu o canal Perdeu o canal, agora é meu e da piti Então, minha gente, como vocês gostam bastante de vlogs Passeando por aí, vendo as novidades, shopping, comprinhas Vou compartilhar o dia hoje com vocês O Miguel tá prontinho, só vou arrumar o cabelo dele Porque ele tava pronto, mas aí quis tirar a sonequinha dele, tirou E a minha sogra tá vindo buscar ele Eu vou ficar com ele hoje pra eu poder ir pra rua Gravar conteúdos pra vocês Então hoje é dia de trabalhar fora E eu vou dar uma voltinha, tenho que ver algumas coisas também no shopping E aí eu decidi gravar esse vlog pra vocês Espero muito que vocês gostem Já deixei a casa arrumadinha, ó Aqui tá minha cama arrumada Minha bolsa já tá aqui pronta Ali, ó, o computador tá aberto que eu tava liberando o vídeo de hoje Eu já tenho que deixar pronto, né? Mas a casa segue arrumadinha, lavei a louça Tem uma bagunça em outra que é vida real acontecendo, né? As roupas dele estão ali para guardar Mas eu só vou guardar isso quando eu voltar Senão eu vou perder muito tempo E já são quase 10 horas, eu preciso sair Aqui estão as coisinhas dele Brinquedo, almofada de amamentação E a gente bota em volta dele quando ele tá sentadinho A mochila Brinquedo, mamadeira, tá tudo aí Aí tem algumas coisas que eu já deixo lá na minha sogra Leite, né? Pratinho, culezinha Já ficaram lá pra facilitar Porque tá sempre por lá, né? Então minha sogra falou que já tá vindo Tô só aguardando ela pra entregar ele E aí eu vou me arrumar rapidão Uns 15 minutos Pra poder sair Porque já são quase 10 horas Já arrumei o cabelo Já me maquiei E eu tinha trocado agora de hobby Que eu vou gravar um vídeo De arrume-se comigo Lá pro Insta, né? Se você não me acompanha por lá Gente, vai lá Porque eu tô fazendo bastante vídeo De arrume-se comigo Vídeos de looks Então as peças que eu vou mostrando aqui Eu ensino, né? Tenho mostrado lá outras formas de utilizar Os vídeos são bem inspiradores Bem bacana, né? Vai dar vontade de vocês se armarem Então se você tá buscando aí Essa motivação Dicas de looks também Combinações Lá vocês vão encontrar um conteúdo Complementar aqui do canal Bem bacana Tá? E eu vou usar essa minha camisa Eu quero fazer um lookzinho bem bonitinho Que eu vou hoje num shopping de rico, gente Aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro Porque aonde eu moro, né? A Baixada Fluminense Vocês sabem que vem aí, né? Que eu paro a passear Eu passei muito no Shopping Nova Iguaçu Eu amo É... Só que... Novidades Principalmente eu tô indo hoje gravar na C&A A C&A tem uma linha chamada Mindset Que as novidades chegam mais Peças pra Zona Sul mesmo Poucas peças chegam por aqui Pouquíssimas mesmo É... Eu acho que peça da Mindset Nem chega aqui Então... Como eu quero, né? Ir atrás dessas novidades Mostrar pra vocês Tem uns looks bem legais que eu vi E eu quero trazer inspiração Eu vou até a Zona Sul Então eu vou lá Nesses shoppings Eu vou mesmo buscando Lojas específicas, né? E eles são totalmente fora da minha realidade Tanto que Para passear Vocês veem aí Que eu passei por aqui Que é a nossa realidade mesmo, tá? Tem as lojas acessíveis Que a gente gosta E tudo mais É próximo da gente Lá tem Zara Que tem muita gente que gosta Eu quero experimentar uma coisa lá na Zara Eu não sou fã Confesso da Zara Porque Sinceramente Eu, Tamires Não acho as peças Nada demais Para o preço Tem algumas peças Que eu gostaria de adquirir Quem sabe aí Né? Numa oportunidade Mas são pouquíssimas Eu sinceramente Não ligo pra Zara não Acho que É muito caro, gente É muito caro Eu já acho a Rene Super cara Compre um cupom de desconto só Vocês não me veem pagando Preço cheio na Rene Não pagam Tá? E ainda com desconto É caro Imagina a Zara, gente Você tem que comprar Só com preço cheio Porque não tem que pôr no desconto Tô fora Deus me livre Deus me livre Gravei o vídeo de Arrume-se Comigo Gente, ficou bem bacana E o legal É que eu já vou aproveitar E o tempo no caminho E já vou editando Como dá pra fazer tudo pelo celular Utiliza muito o meu tempo Às vezes eu também Tenho editado Enquanto o Miguel tá adotado Dormindo no colo Tô bem empolgada Por fazer esses vídeos Eu sempre gostei muito de fazer E achei uma forma simples Não é facinho, gente É trabalhosa, né? Até porque você tem que se produzir Mas eu tô aproveitando Todas as vezes que eu tô saindo E gravando alguma coisa pra vocês Eu tô curtindo muito Eu sempre amei falar de moda, gente Então eu tô vivendo a melhor fase, né? Vivendo daquilo que eu gosto Falando daquilo que eu gosto Compartilhando também meu dia a dia com vocês Trazendo dicas, né? Ai, gente Inspirando para o bem Tô super, super feliz Agora eu vou passar aqui meu perfuminho E vou sair, gente E o bom também De tá saindo pra gravar provador, gente Que eu tô levando minhas roupinhas Tudo pra passear, né? Que tá tudo guardado Um guarda-roupa E é isso, minha gente Partiu Até que não ficou zona, não E o look completo Vocês acompanham lá no Insta E também aqui Nos looks da semana 11,5 E agora que eu vou sair Ainda vou ver o que a Pitty precisa Se ela precisa de água, comida E até aqui eu tô saindo Mas a casa tá Basicamente arrumadinha Só que tem essa zoninha Acabei trocando de bolsa, gente Porque essa aqui Que eu vou ter agora É mais confortável Porque eu tô carregando peso Que eu tô lendo um livro E aí eu não tenho ele no Kindle Então eu tô tentando Que levar o livro O próximo livro que eu ler Vai ser no Kindle Pra poder eu carregar o Kindle Que é mais leve, né? E é isso Bora, vou ver aqui a Pitty Vou partir Cheguei, gente Cheguei Só loja cara Ah, vai, vai Passa direto Tem nem mesmo carção Pra pagar As coisas dessas lojas Passadinha aqui na Rene Não vou fazer provado aqui hoje Mas vamos ver, né? O que tem de novidade O que tem de legal por aqui Então, chegando na Rene Eu já dei de cara Com a linha Atelier E todas as peças Que a gente vê no site Que eu vejo nos vídeos Das meninas Esse vestido Chegou essa semana E já tem na loja Então, sempre chega primeiro As novidades, né? Esse vestido aí, gente Todo nesse pés ponto Costurado Eu não sei se é a mão Mas tava muito bonito Esse conjunto também Eu vi muita gente mostrar De coletinho pra calça Eu gostei também Curti Achei bem bonito Agora, eu apaixonei Nessa calça Azul marinho Com esses buquezinhos De flores Eu achei muito linda, gente Tava R$179,90 Essa calça aí Tem muita gente experimentando Com bolinhas Eu achei também Bem interessante É conjuntinho Com cropped Cropped tava R$120 A calça R$180 E aí Essa bolsa, gente Eu amei Achei a cor muito bonita A alça muito bonita O modelo muito bonito Tava R$219,00 E aí Falei pra vocês, né? No provador Da CA Que Old Money Tá super em alta E esse colete É muito nessa pegada Old Money Que são Peças Antigas E chiquérrimas Broches Cortes Mais Sofisticados E olha Esse short size, gente Tava muito bonito Os botões Todos Brilhosos Fiquei arrependida De não ter experimentado Aí tinha esse mocassim E essa parte de sapatos Da Renice Daí era só metade da metade Da parte de calçado Gente Eu teimei Comprar na Arezzo De novo, né? A Thiago me deu esse mocassim Da Arezzo Primeira vez que eu tô usando Arrebentou Descosturou, né? Ódios Ó a loja Que eu mais queria vir Gente Vamos Essa Dice Daqui É maravilhosa Ó, gente Tem coisas Que é muito legal Comprar aqui Olha isso aqui Tampa pro lenço Umedecido Isso aqui Eu tava procurando Não tava achando Gente É papéis Pra remover A oleosidade Já peguei Top Amei Ó Mais Desprotetores De lenço Uma tampinha De lenço Tem um monte Daquelas coisas Que você fala Caraca Como que eu vivi Sem isso antes Daquela inutilidade útil Sabe? Muito top Olha, gente Que tem aqui Mix Sempre vou levar um já Feito de café Tem filtro Tem de tudo, gente É de enlouquecer E eu só vim pegar Isso aqui, ó Sapo Sapo Zipelok Só isso que eu vim pegar Ó, gente Forminha pra fazer Ovos do Mickey Tem muita coisa Diferente aqui Ó, fatiador De ovos Eu tenho um desse Na casa Eu uso bastante Esse aqui O que? Olha, gente Pratinho de silicone Com formato Tipo de carinha Muito bacana Pra criança Porque você fixa Isso aqui No cadeirão Ó, com ventosa Pena que não tem Corro de menino Só tem esse amarelinho Aqui Se tivesse azul Eu levaria um Pro Miguel Esse tá 33 E esse também E eu amo Tanto anais Fiquei tanto tempo Sem vir aqui Que eu vim pra comprar Uma coisa O carrinho já tem Várias coisetas Um setuque Eu adoro, gente O de papelaria Sempre tem muita Coisa diferente Dessa vez Eu achei essas Bilhotinas Que é muito raro Encontrar em loja Assim Tava 51 reais Essa maior E 30 e pouco A menor Eu achei muito legal Fiquei bem tentada A trazer Confesso Quem gosta de papelaria Curti E essa fragmentadora De papel manual Adorei também Vão um ano Procurando Gente Achei Achei a ceia Vamos ver as novidades E gravar provador Já fiz um estrago Aqui na Daiso Gente Vou aqui na Zara Ver um negócio E falo com vocês Se der certo Bom Entrei no lado masculino Agora vou entrar no lado certo Que é o feminino E aí gente Eu tava super tentada A comprar essa calça Eu queria muito Só que era uma calça mais cara Então achei Por bem Experimentá-la E aí eu peguei Uma numeração Que ficou mais certa Assim na cintura Porém ficou muito justa Na coxa E na perna Nem em si Então acho que Perdeu a modelagem dela Que é ser um corte De alfaiataria Ser uma calça mais social Ficou muito justa Então não curti Aí peguei um número maior Ficou um pouco mais frouxo Na cintura Um pouco mais frouxo Na calça Mas na coxa Na perna Mas eu não achei Que ficou bonito Na coxa mesmo Ainda ficou justo Depois No joelho pra baixo É que deu uma soltadinha E ainda assim Não achei que ficou bonito No meu corpo Não me valorizou Em nada Então Não gostei gente Felizmente É uma calça Que eu acho lindíssima Mas não curti muito No meu corpo Acabei de chegar em casa Tô só o pó da rabiola Vou tomar um banho Correndo Que já já o Miguel Tá chegando Mas antes Eu queria mostrar aqui Pra vocês O que eu comprei E também falar uma coisa Eu Sobre a calça da Zara Então Eu queria muito Sempre quis muito Essa calça E aí na tentativa De não gastar muito Porque ela é duzentos e pouca Duzentos e pouco Eu comprei tecido Mandei na costureira Gastei bastante Porque não ficou baratinho Eu não lembro Quanto que ela me cobrou Pra fazer cada calça Calça com cinto E aí eu tive que comprar Courinho pro cinto Tive que comprar cola Tive que comprar A fivela Tive que comprar o tecido E aí no final das contas A calça não saiu Menos de cento e cinquenta reais Cada uma Então saiu bem caro E Foi uma burrice Eu poderia ter Ao invés de gastar De cento e cinquenta reais De gastar de uma vez só Comprando a calça Que eu realmente queria Eu adoro A calça que eu estou hoje Eu amo essa calça Mas ela tem Eu comprei um tecido Que chama brinho Eu acho E ele Gente gruda muito Pelinho Então Isso está me incomodando Bastante Eu queria um tecido De alfaiataria Mesmo E aí eu fui hoje Experimentar o da Zara Eu falei Cara Vou acabar me rendendo A Zara E se me cair bem A calça Desse super certo Eu vou comprar Só que graças a Deus Eu fui na loja Experimentar gente Porque assim Ela ficou ok no corpo Mas não ficou bonita O caimento Não me favoreceu Porque eu comentei com vocês Esses dias No vídeo De desafio de look Com cento e cinquenta Na C&A Eu vou deixar aqui Para vocês conferirem Eu falei Esses dias E calças com pregas Na frente Não me valorizo Que eu já tenho Bastante Essa circunferência E normalmente Eu tenho que comprar A calça Um número a mais Do que eu visto Por conta do bumbum E da coxa Que está maior Na verdade O problema nem é tanto A cintura É mais o bumbum E a coxa Então sempre tem que comprar Um número maior E aí quando eu compro Um número maior Sobra tecido E sobra tecido Justamente onde eu quero disfarçar Que é no abdômen E aí gente Sobra de tecido Mais pregas O que que acontece Fica parecendo Que eu estou Maior Do que eu estou Realmente Então assim Não me favoreceu Essa calça E é uma dica Que eu dou Para vocês Primeiro Principalmente Quando um investimento For maior Não compre pela internet Experimentem Então falei Eu quase comprei Esses dias Pelo site Falei não Eu vou no Rio Sul Esses dias Então vou experimentar Primeiro E me deu vontade De hoje De trazer Eu falei Ah vou levar Aí eu falei Não vou levar Porque não é uma calça Que me favorece Eu não vou investir 280 reais De uma calça Que não me favorece Sabe Se fosse Mais baratinho Quem sabe Mas eu quero Uma calça Que eu vou usar muito Que fique bem com tudo Que eu me olhe no espelho E ressalte Os pontos fortes Do meu corpo E essa não vai ser o caso Não ficou Eu não achei que O número maior Ficou bonito O número menor Ficou certinho Vocês podem ver Que ficou certinho Na cintura E no abdômen Mas na coxa E no bumbum Ficou muito justa E aí é que ficou Melhor Na coxa E no bumbum Ficou muito Larga na cintura E também ficou Larga no resto Das pernas Não ficou bonito Gente Ficou meia torta Então não gostei Não trouxe Graças a Deus Estou mudando E essa coisa Falo para vocês Às vezes é uma modelagem Que você gosta muito Que você super se identifica Que você é doida Para ter Mas não é uma modelagem Que te favorece Então não investe Gente, não investe Porque depois você vai acabar Deixando esse negócio Parado aí no guarda-roupa Tá? Então deixa eu mostrar Para vocês O que eu trouxe é da Daiso Já falei para vocês Que eu não me controlo Quando eu vou lá, né? Enfim Então eu comprei Esse packzinho aqui Com um monte de lencinho Daqueles lenços descartáveis Eu sou super alérgica Então uso sempre E eu amei esse daqui Porque, ó É fininho o pacote Então para levar na bolsa Gente, é a melhor coisa Porque vai caber em qualquer bolsa Os outros não são assim Então eu comprei esse Que vem Bastante Não sei quantos Vem 16 Packzinhos Por 12 reais Achei o preço muito bom Né? Sai mais barato do que Na loja Em farmácia Aí comprei O mixer Vamos testar Espero que seja melhor Que o meu Que o meu Ele Esse Essa molinha aqui Saiu Então eu comprei esse Gente, foi 12 reais também Eu amei demais Comprei O suporte de filtro de café E eu dei muito mole Porque eu deveria ter trazido O filtro Não trouxe Eu fiquei para pegar Depois e esqueci E aí eu estava louca Para um filtro assim Transparente Não tinha E agora eu tenho Fumezinho, né? Também eu acho que foi 12 reais Acho que eu peguei tudo de 11 De 10,90 Ou 12 Ou 11,90 Nada passou disso Peguei os lencinhos Que eu falei para vocês Que eu queria, né? De removedor de oleosidade Do Mickey Que cara, muito lindo Peguei, gente Não resisti Peguei um estojinho Transparente Eu amo uma papelaria Eu amei esse Bupãozinho Ele é lilás Com glitter Não resisti 11 reais Trouxe Só eu mesma Trouxe isso aqui Marmitinha Para o Miguel Por exemplo Hoje ele ficou na minha sogra E aí se eu fosse Mandar a comida para ele Eu ia mandar Congeladinho já Uma pedrinha de arroz Uma pedrinha de feijão Eu já dei essa dica Para vocês lá no início Depois eu vou falar mais Com vocês aqui Como que eu estou fazendo Congelando as coisinhas dele Uma verdura Alguma coisa E aí, gente Eu achei legal Esse potinho aqui Que é tipo uma marmitinha Toda dividida Está vendo? Dá para botar aqui Dá para botar aqui Uma outra coisa E embaixo vai a terceira coisa Então Fica tudo separadinho Eu achei incrível Para levar as comidinhas dele Quando for mandar as comidinhas É verdinho A luz não está muito fiel Mas é um verde bem bonitinho A qualidade é muito boa E preço top Valeu super a pena Ter trazido de lá Mais do que Que eu comprei E aí O que eu fui para comprar Só isso aqui, gente Que era um saco zip lock Então trouxe esse aqui Que é o pequeno Que é o normal Que é Você só vai apertando assim E prende E tem esse Que é como se fosse Um fecheclerzinho Tem esse negocinho aqui Que você passa assim E fecha Ó Tá vendo Tá E também foi 12 reais Cada um E esse é o grande É o L Tamanho L É o large E trouxe Um biscoitinho de koala Para experimentar Foi tudo isso, gente Tudo isso Deu 105 reais E agora Deixa eu aproveitar E mostrar para vocês Uma comprinha Que eu fiz na perfumaria Que eu passei e comprei Esse creme aqui Para os pés Da linha Essa linha aqui, gente De espada os pés É sensacional Aí eu experimentei Amei E trouxe mais uma Mais um desse Que é o amaciante De calosidade E aí trouxe o hidratante Também para usar Todos os dias Esse é o creme com ureia Creme para mãos e pés Também dessa linha Repôs Aí trouxe a botinha Descartável Plástica Também para fazer O espada os pés Vou fazer um vídeo Sobre o espada os pés Para vocês E trouxe também Quatro esmaltes Esse verde Esse turquesa aqui Que é o Imperatriz E trouxe esses três Que é para fazer Francesinha Que quando eu vou Na manicura Eu gosto de levar Os meus esmaltes E aí eu comprei Esse kit de francesinha Aqui Que é o Branco Puríssimo Paris e o Renda Para ela fazer Porque é Risquei o único esmalte Que eu consigo usar Porque eu tenho alergia A esmalte Para quem não sabe E aí já está aqui Vou deixar junto Para mostrar para vocês Depois nas comprinhas Já vou mostrar aqui também Eu comprei A cera nutritiva De unhas Da Granado E a manteiga molhente Também da Granado Eu amo isso aqui É uma das minhas Rotininhas noturnas E aí eu comprei Pela Amazon Que estava mais em conta Lembrando Que temos link Na Amazon Gente De associado Então se você comprar Através do link Eu ganho comissão Não muda nada Para você Preço Nada Site Nada É tudo igual Só que aí Como você Meio que chega No site Através do meu link Eu recebo a comissão Da compra Tá Então se você puder Ajudar o canal Vai ser muito bacana E é isso gente Vou guardar essa zona aqui Vou tomar banho Que eu estou morta De cansada E já já o Miguel vem Estou super orgulhosa De mim Porque Passei bastante vontade Hoje na Rene Passei bastante vontade Na C&A Coisas maravilhosas Passei nessa vontade Na Zara Mas eu resolvi pensar Melhor E Fiquei muito feliz De estar me controlando Todos os provadores Que eu fiz até agora Eu não trouxe nenhum deles Eu trouxe roupa para casa Eu coloquei até algumas coisas Na lista E fui comprando Com desconto Comprei com vale Depois que eu ganhei da C&A Mas não estou fazendo a louca não Até porque Senão gente A gente gasta mais do que ganha E não dá Então Estou bem feliz com isso É uma vitória para mim E estou tentando fazer Essas escolhas mais certas Na vida Sabe Em tudo Tentando dar uma segurada Nos gastos E é isso Eu acho que É muito mais recompensador Você olhar para o seu guarda-roupa E ver que você usa Tudo Sabe Tem boas peças Que as peças combinam Entre si Não só uma quantidade Que nada conversa Ou que você usa Aquela calça Só com aquela blusa Porque o guarda-roupa Não é inteligente Isso não é legal Eu não gosto disso Então estou muito feliz De fazer escolhas Assim mais assertivas E uma coisa Gente Eu estou irritadíssima Com a Arezzo Nossa Eu já compartilhei aqui com vocês O que aconteceu Com a bolsa minha Da Arezzo Toda esfarelada Eu não dou sorte Com a Arezzo Tiago me deu presente Pedi um sapato da Arezzo Porque só lá que tinha O sapato Gente Arrebentou Ali a cordinha No primeiro Gente Eu botei o sapato Eu peguei o Uber Eu desci do Uber O sapato Arrebentou Eu desci do Uber Eu só calcei o sapato Entrei no Uber E saí do Uber O negócio arrebentou Gente Eu estou muito revoltada O sapato Gente Foi 300 reais 300 reais Um sapato Vai acontecer isso Eu estou muito Pau da vida Vocês não tem noção E o mais pau da vida Eu estou porque Eu entrei em contato Com a Arezzo Do shopping que eu comprei Tem eles no Whatsapp E aí ela falou assim Ah você pode estar fazendo Na loja Que a gente vai mandar Para análise E tem 15 A 30 dias Para eles te responderem E aí vocês me dizem Eu vou esperar 30 dias Para me devolverem O sapato Eles vão me devolver O sapato No final Já que parou Todo mundo de usar A mocacinha Eles vão estar me dando Para poder usar O sapato que custou 300 reais Cara Eu sou safada De comprar nariz Eu sou safada Eu sou safada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto